A saúde voltará a fazer parte da família Manauara. Nas UBSs, atenderemos quem precisa de cuidados básicos. E vamos acabar com essa história de dizer que você está fora da área de cobertura. Dentro da sua casa, voltaremos com atendimento preventivo, acompanhando e tratando da saúde antes da doença. Não vamos bater boca sobre responsabilidade. Vamos garantir saúde para todos. Saúde em Minha Casa é a atenção básica de saúde com atenção total da Prefeitura. Saúde.